Eles representam a principal força de trabalho dentro da UFPR. Estão em todos os departamentos, setores e pró-reitorias, desempenhando as mais diversas funções. Sem o servidor público, a eficiência da universidade seria impossível. Um trabalho muito importante e de valor, que não passa desapercebido por quem veste a camisa e desempenha com orgulho o seu trabalho. A escolha de ser servidor público é uma escolha que exige permanentemente o compromisso com a cidadania e com o interesse público. Através do servidor, através do potencial humano do serviço público, é que se realizam as ações. A gente tem desafios diários que são atender com escassez de recursos, com escassez de recursos humanos, inclusive, não só financeiros. Então, o servidor público é, sim, um meio de realização de políticas públicas. Ele tem um papel fundamental para com as pessoas, para com o Estado, para com a sociedade. E não existe serviço público de qualidade sem servidor público envolvido com a qualidade daquele trabalho. Então, ele é, sim, importante. Estamos na ponta, mas temos uma importância significativa, representativa nesse papel. O Diogo trabalha no DSG, que tem por função administrar os contratos da universidade. Por isso, a carga de responsabilidade é maior. Mas não é só isso. Um deles é ser mais transparente. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que funciona aqui. A outra é ser mais didáticos, para que as pessoas entendam não só o que acontece aqui, mas como acontece aqui. E precisamos ser mais empáticos. Entender que as nossas ações, sejam elas comissivas ou omissivas, elas vão impactar diretamente na vida das pessoas. Elas vão fazer com que, eventualmente, um aluno deixe de ter aula, eventualmente, um serviço deixe de ser prestado. O principal é que o servidor público entenda que ele precisa estar ali de coração. Precisa estar ali fazendo aquilo que ele deseja, sabendo que ele tem que entregar um bom serviço público para administrar. Pode não parecer, mas o trabalho de alguns servidores envolve cuidar também da saúde dos outros colegas. Essa é a função do Marcel, que trabalha lá na CAIS, Coordenação de Atenção Integral à Saúde do Servidor. Temos no nosso quadro de pessoal médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, psicólogos, assistentes sociais, mas, enfim, uma gama de profissionais que vão estar com todo o seu trabalho direcionado para a vida e para a prevenção de doenças e de acidentes que poderiam acometer o servidor. A Daniele começou faz pouco tempo na Pró-Reitoria de Administração, a PRA. Mas, mesmo assim, ela traz na ponta da língua a importância do serviço público. Tentar trabalhar da melhor forma para ser um exemplo para a população de que o serviço público pode ser, sim, de qualidade. Ele é um agente necessário e, se eu puder fazer da melhor forma possível, é o que eu vou fazer. De quem dá os primeiros passos na UFPR para quem dedicou uma vida à função, a professora Liana, aposentada do Departamento de Economia, aproveitou a data festiva para mandar uma mensagem especial a todos os servidores da universidade. Então, o servidor público tem um papel central na sociedade. Ele tem um papel não só de estabelecer e manter esse compromisso com a cidadania e com o interesse público, mas de ser realmente um transformador da realidade social à sua volta. Eu sou servidora pública há muitos e muitos anos. Eu tenho orgulho de ser servidora pública. Eu espero que vocês também se sintam orgulhados desse seu trabalho, dessa sua função. E eu desejo uma linda semana de discussão e de aperfeiçoamento para todos vocês.